Olá meus amores, hoje vamos trazer para vocês um conteúdo maravilhoso vamos fazer uma filmagem aérea do condomínio Lagoas da Serra em Piedade de Caratinga, Minas Gerais nos acompanha aí porque tá top Olá, meu nome é Marlene Sanz sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde trazemos conteúdos diferenciados para vocês aqui toda semana e se vocês já gostaram do tema do vídeo, já se inscreve e ativa o sininho de notificação para nos acompanhar em todos os vídeos que vamos trazer aqui para vocês e também queremos mandar um abraço para o nosso amigo Diego que nos ajudou com essa filmagem top, vocês vão ver pessoal e se vocês gostarem do vídeo, deixem nos comentários que vamos trazer mais para vocês é isso aí, grande abraço e bora para o vídeo Tchau! 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 É isso aí pessoal, esse foi mais um vídeo para o nosso canal, espero que vocês tenham gostado, se gostaram se inscreve e ativa o sininho de notificação para nos acompanhar em todos os vídeos que vamos trazer para vocês. É isso aí, um grande abraço, fique com Deus, tchau, até o próximo vídeo.